Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desses pesos de porta. Eu aproveitei e já ensinei para vocês também a flor, para vocês aplicar. Essa vai ser a nossa aula de hoje, deixe seu joinha, seu comentário e eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Também se inscreva no canal, você que não for inscrito e você que já foi inscrito, muito obrigado e Deus abençoe a cada um. E também eu convido vocês a ir lá no nosso outro canal, que é o Val Crochê com Barbante. Também está saindo muitos trabalhos por lá e eu vou fazer esse mesmo passo a passo, saindo com barbante, lá no nosso canal. Então, para você que gosta de trabalhos com barbante, vão lá, o link está aqui na comunidade do nosso canal, para vocês irem lá e se inscreverem. Então, agora vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Aqui eu vou usar esses fios, esse aqui eu vou usar para fazer a base do meu peso de porta. E essas três aqui para fazer a flor. As três são linha de sida grossa. Aí eu vou usar aqui a pérola, esse aqui eu vou usar para colocar na flor e essa aqui para colocar na cordinha que a gente vai fazer, para prender a nossa flor. Aqui eu tenho o meu pezinho, que tem 500 gramas de areia. A agulha eu vou usar a número 2, o isqueiro, a tesoura. Então, vão ser esses os materiais. Vou tirar aqui e volto para a gente começar. E vamos precisar também de uma agulha de costura, para a gente costurar a nossa pérola e costurar a nossa rosa na hora que a gente enrolar. Vamos iniciar aqui, fazendo a flor. Aqui eu vou iniciar fazendo 5 correntinhas. Laço duas vezes, volto na primeira e trabalho um ponto alto duplo. Por isso que eu trabalhei 5 correntinhas. Faço agora 4 correntinhas, laço duas vezes. Volto aqui, ó, pego essas duas argolinhas aqui e faço um ponto alto duplo. E assim eu vou fazer 32 argolinhas dessa. Trabalhei as 32 argolas, ó. Agora aqui eu vou virar. Assim. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar e trabalho um ponto alto. E faço assim com dois pontos altos. Agora aqui eu vou trabalhar duas correntinhas. Volto e faço dois pontos altos. Faço assim. Laço, venho aqui e faço a mesma repetição. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E assim eu vou trabalhar até chegar no final. Vou ficar com 32 leques. Cheguei aqui no final, ó. Trabalhei todos os meus leques. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui as pétalas. Vou fazer três correntinhas e vou virar o trabalho. Vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto alto. Contando com essas três correntinhas eu já tenho dois. Fiz três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos. Venho aqui no meio do leque. Entre um e outro. E prendo com um ponto baixo. Laço, venho aqui no meio do leque. E faço sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos. Venho aqui no meio do leque, ó. Entre um e outro. Prendo com um ponto baixo. Aqui eu já fiz dois, ó. Eu vou trabalhar assim por dez vezes. Laço, venho aqui e faço sete pontos altos. Então, eu vou continuar aqui até completar aqui os dez. Trabalhei aqui, ó. As dez pétalas. Fazendo sete pontos altos. E entre um leque e outro, um ponto baixo. Então, trabalhei aqui as dez. Nessas dez aqui, a gente vai trabalhar as folhas. Mas a gente vai terminar primeiro aqui, ó. Agora eu vou continuar aqui. A diferença é que agora a gente vai trabalhar, em vez de trabalhar sete pontos altos, a gente vai trabalhar nove pontos altos no leque. Então, já entro nesse aqui, ó. Já faço nove pontos altos. E assim eu vou trabalhar até o final da carreira agora, fazendo nove pontos altos. Quatro. Trabalhei nove pontos altos. Venho aqui, ó. No meio do leque. E prendo com um ponto baixo. Laço, venho aqui e trabalho nove pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ó. Fico aqui os nove pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Em cima dessa terceira correntinha aqui. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar. Agora eu vou cortar aqui pra pinar. Vou pegar aqui o meu fio verde, ó. A gente vai vir aqui onde a gente iniciou. Aquelas dez primeiras que a gente fez. E a gente vai trabalhar aqui as folhas. Vou entrar aqui no primeiro, que é a minha três correntinhas. E vou prender aqui o meu fio. Vou entrar aqui no mesmo espaço. Vou laçar ele. Vou fazer três correntinhas. Laço, vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Já fiz aqui dois. Vou no próximo. Faço mais um. Três pontos altos. Agora aqui no quarto ponto, que é o meio da nossa folha, eu vou fazer um, dois pontos altos. No mesmo ponto. Trabalho três correntinhas. Volto aqui, ó. Faço um ponto baixo. Formando um picô. Laço, venho aqui no mesmo lugar do fio os dois. E vou trabalhar mais dois. Dois pontos altos. Agora esses três aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Do mesmo jeito que a gente fez aqui no início. Trabalhei um. Dois, dois e três. Eu trabalho uma, duas correntinhas. Eu no ponto baixo. Prendo com um ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Faço aqui uma, duas correntinhas. Laço, já venho aqui. E já vou começar tudo de novo. E assim eu vou trabalhar minhas dez folhas. Então, vou continuar aqui. Quando eu finalizar aqui as minhas dez folhas. Aí eu volto com vocês. Cheguei no final aqui da minha última folhinha, ó. Aí eu trabalho aqui as duas correntinhas. Venho aqui no ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Agora aqui eu vou cortar. Vou queimar aqui esse fio, ó. E eu volto pra gente continuar com a outra cor. Agora aqui eu vou prender, ó. Vou entrar nesse mesmo ponto baixo aqui, ó. Onde eu prendi o verde. Vou laçar aqui. Vou puxar e vou dar um nozinho aqui. Vou deixar aqui pra trás. Vou entrar aqui. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou laçar e vou entrar no meu primeiro ponto alto aqui, ó. E nele eu vou fazer dois pontos altos. Fiz um. E dois no mesmo ponto. Agora aqui eu vou trabalhar no ponto alto pra cada ponto. Até eu chegar no meu último ponto. Que é onde eu vou fazer também dois pontos altos. Então, vai ser só essa repetição. Dois pontos altos no primeiro. E dois pontos altos no último ponto. Chegou aqui, ó. No último ponto. Eu faço dois pontos altos. Faço uma correntinha. Venho no ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço. Venho aqui no meu primeiro ponto alto. E faço dois pontos altos nele. Agora eu sigo aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Lá no último ponto eu trabalho dois pontos altos. Então, eu vou trabalhar assim até terminar aqui todas as minhas pétalas. Aí eu volto com vocês. Cheguei no final, ó. Trabalhei aqui todas as minhas pétalas. Cheguei no final, fiz dois pontos altos no mesmo ponto. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar. Vou cortar aqui, queimar. E vou voltar pra gente enrolar aqui a nossa rosa. Agora a gente vai enrolar. Eu já adiantei aqui o meu cortão de correntinhas. Aqui eu tenho 120 correntinhas. Coloquei as pérolas aqui na ponta. Aí vocês fazem aí de vocês. Aqui eu vou fazer assim, ó. Essa aqui eu vou fechar ela aqui. Pronto. E aqui eu vou enrolando. Depois que a gente enrolar. Aí a gente vai ajeitar as pétalas. Tá todas amassadas. Então vai enrolando aqui, ó. E nem precisa apertar. Porque a gente vai costurar. Vai arrumar as pétalas. Pra ela ficar bem bonita. Vou enrolando assim. Chegou aqui, ó. Faz assim com as folhas. E essa folha aqui precisa ficar aqui, ó. Na hora da costura. Coloca aqui na mesa. Aí aqui vocês vão arrumar antes de costurar. Vou aqui arrumar. Agora a gente vai vir aqui, ó. Vai virar. E vai costurar. Segura assim. Aí vem aqui e costura. Vocês dão vários pontinhos pra ficar bem costurada. Porque depois... Ela vai... E lá vai, ela não vai desmanchar. Só se... É pregar aqui, ó. Todas essas argolinhas aqui. E dando vários pontinhos. Eu vou dar aqui na minha, ó. Toda a volta aqui. E agora aqui bem no centro eu vou... Costurar aqui a minha pérola. Pronto aqui, ó. Costurado aqui. Agora a gente vai... Fazer a base. Aqui eu vou fazer um anel mágico. Ou pode fazer sete correntinhas. Vou laçar aqui. Vou fazer três correntinhas. E aqui dentro eu vou trabalhar... Vinte e três pontos altos. Contando com as três correntinhas. Eu vou ficar com vinte e quatro pontos altos. Vinte e quatro pontos altos. Vem na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso fechar o anel mágico. Aqui eu já posso cortar e queimar. Agora a gente vai pra segunda carreira. Aqui eu já subo três correntinhas. Volto no mesmo ponto. Faço um ponto alto. Formando aqui um aumento. Agora eu vou trabalhar dois pontos altos pra cada ponto. Na segunda carreira. Então vai ter aumento em todos os pontos. Trabalho aqui por toda a volta. Dois pontos altos. Pra cada ponto da carreira anterior. Cheguei no final da segunda carreira. Vou vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou iniciar a terceira carreira. Venho no mesmo ponto. Faço um ponto alto. Ficou dois pontos altos no mesmo ponto. Vou no próximo ponto. Trabalho um ponto alto só. No próximo trabalho um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto alto só. No ponto seguinte. Dois pontos altos no mesmo ponto que é um aumento. E essa vai ser a sequência da terceira carreira. Trabalhando dois pontos altos juntos. Um ponto alto só. Dois juntos e um só. Até finalizar a carreira. Cheguei no final da terceira carreira. Fiz um ponto alto só. Porque a gente começou com dois pontos altos juntos. Na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a quarta e última carreira de aumento. Faço aqui três correntinhas. Volto no mesmo ponto. Faço um ponto alto. Ficou aqui um aumento. Agora eu vou trabalhar dois pontos altos. Um em cada ponto. Trabalhei um aumento. E trabalhei dois pontos altos. Um em cada ponto. Agora eu faço um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Fiz o aumento. Trabalho dois pontos altos pra cada ponto. E assim eu vou fazer aqui até finalizar a quarta carreira. Cheguei aqui no final da carreira. A gente fizemos uma, duas, três, quatro carreiras com aumento. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. A terceira correntinha. Agora eu vou trabalhar sete carreiras pra dar altura aqui a minha base. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou trabalhar a primeira pegando somente a laçadinha aqui de dentro do ponto. Se vocês não quiserem, pode pegar normal. Agora a gente não vai fazer aumento nem diminuição. Vai trabalhar somente um ponto alto pra cada ponto da carreira anterior. Essa primeira aqui eu vou pegar somente aqui, ó. E assim eu vou fazer até finalizar a carreira. Pegando somente a laçadinha de dentro do ponto. Voltando aqui com vocês, ó. Finalizar aqui a primeira das sete que a gente vai fazer. Agora a terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora aqui, ó. Você faz três correntinhas e continua. Só que pega normal no ponto agora, ó. E faz aí sete carreiras. Quando for fazer a oitava e última carreira, aí eu volto pra fazer com vocês, ó. Voltei aqui com vocês. Eu já fiz aqui as minhas sete carreiras, ó. A primeira eu peguei só a laçadinha de dentro, ó. Fica assim. Vou vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E vamos fazer agora a oitava e última carreira. Faço três correntinhas. Trabalho agora três pontos altos, um pra cada ponto. Contando aqui com as três correntinhas, ó. Já tenho dois. E três. Faço duas correntinhas. Pulo aqui um, dois e vou no terceiro. E trabalho três pontos altos, um pra cada ponto. Faço duas correntinhas, laço. Conto aqui um, dois e no terceiro. E assim eu vou fazer aqui dando a volta. Quando estiver chegando aqui, ó. Antes de finalizar, eu volto. Chegando aqui no final. Conto um, dois e vou no terceiro. E trabalho meus três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar. Vou puxar aqui pro lado de dentro. Vou queimar. E agora eu volto só pra gente finalizar. Vou colocar aqui dentro. Vou vir aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Aqui a gente vai passar. Se vocês acharem que aqui é muito espaço, vocês passam aqui, ó. Passei um. Dois e no terceiro. Aí eu vou pegar aqui a minha rosa, ó. A gente vai passar nesse espacinho aqui, ó. Aqui, ó. Do leque. Ele é aqui. E passa por aqui, ó. E assim eu vou passando a minha aqui, ó. Vocês passam aí a de vocês e eu já volto. Passei aqui, ó. Agora eu vou dar um nozinho aqui. E vou dar aqui um lacinho. Só pra ficar aqui mais bonitinho, ó. Assim. Agora é só arrumar aqui a flor. E tá pronto aqui o nosso trabalho. Então, esse outro aqui. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. Tchau.